Tem cactos por R$ 5,99, flores de maio por R$ 14,99 e orquídeas maravilhosas por R$ 45,99. R$ 18,99 calanchóis no início da loja R$ 7,99, roseiras lindas por R$ 26,99. Lírio, olha a coloração R$ 14,99. Orquídeas fainopes por R$ 39,99, muitas florações lindas, diferentes as fainopes com florações maravilhosas por R$ 39,99. E olha o Antúrio. Não, vocês pensam no Antúrio lindo por R$ 45,99? Mostrando aqui na entrada da loja agora pra vocês, tá? As aléias por R$ 21,99. Logo que você entrar no início da loja, você vai se deparar, tá? Com essa banca R$ 7,99, as calanchói. Girassol por R$ 17,99. Amarilhos lindos por R$ 19,99. E muitas orquídeas lindas, tá? Orquídeas fainopes por R$ 29,99. Olha a lindeza da orquídea mini por R$ 29,99. E aqui também tem muitas fainopes, assim, sem floração, por R$ 39,99. Mas tem bastante flores interessantes por aqui, viu? Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês, amores? Estou eu hoje aqui no 6C em Santo André para estar fazendo a atualização dos valores das plantinhas pra vocês, tá? Muitas plantinhas lindas, muitas plantinhas de sombra, pendentes maravilhosas. E vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Desde já, amiga, gratidão por sua amizade linda, maravilhosa, tá? Beijo no coração de cada uma de vocês. E vamos lá pro nosso vídeo maravilhoso de hoje, sábado. Os antúrios lindos por R$ 45,99. R$ 50,00. Mas vocês pensam num antúrio lindo, tá? Sabe aquele antúrio... Olha, dá uma olhada. Olha esse aqui. Antúrios lindos. A menina acabou de aguar as plantinhas. As plantinhas tudo muito bem cuidadas aqui no 6C. E os antúrios, R$ 50,00. Maravilhosos. R$ 25,99 as jiboias. Jiboia amarela. Por R$ 25,99. O nome dessa plantinha, Mil Cores. R$ 27,99. Linda, uma arvorezinha muito linda. O nome dela é Mil Cores. É o que está aqui, tá? R$ 27,99. A lindeza desse pinheiro. Pinheiro não, dessa palmeira. Por R$ 48,99. E essa outra maravilhosa aqui, por R$ 29,99. R$ 29,99. Essa lindona. Maravilhoso Lírio da Paz. Olha que vaso lindo. Que presente maravilhoso, amigos. Vamos dar presente. Flores, plantas de presente. R$ 42,99. Flores de presente. Para quem ama flores, plantas. Ganhar um vaso desse de lírio. É tudo de bom, hein? E o precinho, R$ 42,99. Lindo, lindo os vasos de lírio. Maravilhoso. Aqui é o véu de noiva, tá? O véu de noiva está por R$ 45,99. E você sabendo escolher, você vai levar um vaso lindo para a sua casa. R$ 45,99. Esse aqui é um vaso lindo de abutilom. Variegato, R$ 43,99. R$ 43,99. Com certeza deve dar uma floração linda. Olha as samambaias por R$ 27,99. Olha que verdinha. Que verdinhas. Que lindas. Por R$ 27,99 as samambaias. E você também tem elas penduradas. Que você pode procurar e tentar achar uma ainda que você ache que seja mais bonita do que essas. Olha que é a jiboia. A jiboia. Vamos ver. R$ 43,99. Uma jiboia. Lindona jiboia, hein? E vamos continuar aqui, tá? Nas nossas plantinhas. Olha o tamanho da pata de elefante. Que gigante. Que enorme. Essa árvore. Dá uma olhada. É uma por R$ 259, tá? R$ 259,99. R$ 259,99. E você já coloca ela assim, olha. Quem pode, pode, tá? Já coloca ela assim no seu jardim. Maravilhosa dessa maneira. Essa planta aqui que tem um nome difícil. Maravilhosa, né? Pra quem pode. É um luxo. R$ 19,99. As palmeiras. R$ 27,99. As palmeiras lindas. E as maiores por R$ 59,99. Aqui tem de todos os valores, tá? Tem por R$ 29,99. Essa planta que deve ser muito linda. R$ 29,99. Ela já é bonita. Deve florir. Muito, muito, muito linda. Aqui tem também. As bonsai. Olha aqui. Bonsai jabuticabeiras. Daqui é uma jabuticaba. Por R$ 25,99. As frutíferas bonsai. Tem antúrios por R$ 34,99 também. E você procurando, você acha a floração. Maravilhosa. E vamos continuar no nosso passeio aqui no C&C, tá? Aqui são as maravilhosas jiboias, por R$ 25,99. Janelinhas lindas, por R$ 34,99. E as tulipas, por R$ 24,99. Calandivas, por R$ 18,99. Prontinhas para presente. Uma planta maravilhosa. Uma floração duradoura. Linda essa planta demais. Por R$ 18,99. E assim, tá bem na moda, viu? Aqui. Aqui nós temos a bromélia, por R$ 29,99. Essa maravilhosa. Precinho top show, hein? Olha que linda. Espera a floração, por R$ 29,99. Lindas. E essa bonitinha aqui, rendada. Por R$ 12,99. A samambaia rendada. Uma gracinha, hein? Fitônias, por R$ 10,99. As bebês. Lírio da paz, por R$ 17,99. O mini. E plantas ornamentais, por R$ 25,99. R$ 25,99. Essa gracinha aqui. E mais lírios da paz, por R$ 18,99. R$ 18,99. Coquetel. Olha que coquetel lindo, por R$ 39,99. Aqui no 6C, no Pátio do Carrefour, Santo André, pertinho do Shopping Átrio. Hoje, sábado maravilhoso. Comecinho, comecinho de agosto. Hoje, 6 de agosto, por R$ 12,99. As aromáticas. Olha que enorme que está. Linda, linda, linda. E aqui, mais coquetéis com samambaia. Por R$ 39,99. Uns coquetéis lindos. Você sabendo escolher, você vai escolher o mais lindo daqui, viu? Por R$ 39,99. R$ 39,99. As amiucucas, por R$ 39,99 as amiucucas. R$ 39,99 as amiucucas. E aqui temos as palmeiras, por R$ 11,99. A areca bambu, por R$ 11,99. Essas são as arecas bambu. Precinho, show top, R$ 11,99. E aqui a árvore da felicidade, por R$ 32,99. Tem a macho e a fêmea. Eu não sei dizer para vocês qual que é a macho e qual que é a fêmea, tá? Mas estão por R$ 32,99. Olha essa aqui. Que lindona que está. Essa maravilhosa palmeira está por R$ 13,99. Você quer um buchinho para o seu jardim? R$ 61,90. Lindo. Um vaso lindo, maravilhoso, hein? Por R$ 61,90. Olha os vasos. Que lindeza. Por R$ 156,99. Mas pensa num vaso lindo, né?